Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Alan e galera estou trazendo para o canal Surviving Mars. É um jogo recente que está ainda em lançamento na Steam e devido a algumas gameplays aí que eu andei vendo por aí, eu notei que o jogo tem um bom fator replay, por isso eu resolvi trazer para o canal para a gente tentar algumas colônias diferentes aí. Se a gente cria uma, a gente na segunda gameplay a gente muda e por aí a gente vai, beleza? Aqui eu vou iniciar um jogo novo, não tenho jogo salvo aqui ainda, beleza? É que eu acabei de instalar o jogo, abri só para ver se estava tudo certo funcionando e aqui estamos nós. Não coloquei mod nenhum ainda, nenhuma modificação, já tem modificação na Steam, beleza? Se vocês quiserem sugerir alguma, a gente pode estar colocando. E vamos ao novo jogo. Aqui galera, eu notei que é o seguinte, o jogo quando você chega aqui, cara, ele já te dá a dificuldade muito fácil. É... devido a que eu já consegui assistir, eu não vou usar o muito fácil, beleza? O bônus da dificuldade é só 20%, quanto mais difícil, mais bônus. Não, esse não é o planeta que a gente vai jogar, ok? E aqui eu vou escolher o nosso patrocinador, mudando o patrocinador, o perfil do comandante, logo, o logo não, mas o mistério. Todos esses três, eles dão uma alteração na dificuldade da gameplay. Aqui, vejamos. Aqui, vejamos. E estou aberto para qualquer coisa aí, galera. Então, comentando para ver se está ruim, se está bom, e por aí a gente vai. Aqui temos o jeito mais fácil, que é esse daqui, ó. Missão Internacional de Marte. Por que que ele é muito fácil, galera? Ele já começa com quatro foguetes. O financiamento de 30 mil. A pesquisa por sol dá 300 mil. Beleza, tudo isso mexe um pouco na coisa. Eu não vou explicar muito, porque para quem não conhece o jogo ainda, vai meio que se perder com isso, beleza? Aqui a gente tem a capacidade de carga de 70 mil no foguete. 70 mil quilos, o que é uma coisa bem grande. Colonos nunca sentem saudade da terra. Por que? Isso é uma característica desse patrocinador, beleza? Quando você coloca um colono em Marte, ele quer se sentir confortável, ele quer se sentir acolhido. Ele quer comida, ele quer conforto, ele quer ter água, ele quer ter tudo. Quer entreter com outras pessoas. E por aí vai. Se o cara não encontra nada disso, ele fica com uma doença chamada doença da terra. Ele fica com vontade de voltar para a terra. E a primeira aeronave, espaçonave que ele vê decolando, ele vai tentar entrar. Para voltar. Suprimir os alimentos de foguetes passageiros aumentado em 10x. O que que é isso? O foguete, toda vez que você manda trazer pessoas, ele também vai trazer uma pequena carga de comida. A mais que nas outras empresas. O foguete sintetiza o combustível. Ou seja, você não precisa necessariamente abastecê-lo. Ele produz o próprio combustível. É uma coisa meio que apelação, né galera? Vamos lá. Por isso eu não vou pegar essa aqui, tá? Aí a gente vai vendo as outras. Europa, três foguetes. Financiamento de 8 mil, papá. O bônus dela. Foguete de carga. Tem 70 mil quilos também. 70 toneladas. Financiamento adicional periódico. Ok. Mesmo que você não faça dinheiro, você ganha dinheiro o tempo todo. Tem todo não, é periódico, né? Corparação do Sol Azul. Pode adquirir candidatos com financiamento. O foguete aí, ó. Já diminuiu para 2. Foguetes adicionais são significativamente mais baratos. Sondas podem descobrir depósitos profundos de metais raros. No caso, são depósitos que o scan normal não descobre. Os scans profundos estão muito abaixo da superfície. E... Tecnologia bônus, tração de metais. Tecnologia bônus, galera. Eu vou ignorar todas, ok? Não tem interesse nisso, por quê? Conforme a gente vai progredindo no jogo, a gente vai desbloqueando tecnologias. Então, não há extrema necessidade. Aqui, foguete de passageiros carregam 10 colonos adicionais. Candidatos são gerados com dobro de velocidade. Índia. Ah... Todos os custos de construção são reduzidos em 20%. Tecnologia bônus? Não, cara, nem sabia. Europa. 5 tecnologias iniciais extras. Caramba! Ganha financiamento sempre que uma tecnologia é pesquisada. Ganha ou dobro se for tecnologia inovadora. Centrais de drones. Drones começam com drones adicionais. Recursos avançados são 50% mais baratos. Igreja da Nova Era. Todos os colonos têm traço religioso. Taxa de natalidade é dobrada. Plantações hidropônicas têm a performance reduzida em 50%. Isso é uma desvantagem. Rússia. Tecnologia bônus. Tratores movidos a combustível. Só um x6. Um pernil no lugar menos na minha vida, beleza? Aprimoramento grátis de extratores movidos a combustível. Afinaria de combustível pré-fabricada custa 50% a menos. Como assim uma tecnologia pré-fabricada? Geralmente, quando você não pode construir a coisa em Marte, você pede para vir da Terra. Aí ela já vem pré-fabricada. Você só tira do foguete e manda construir. Foguetes viajam por mais tempo. Isso é uma desvantagem. Cade e marcado. A gente pode também dar um tiro no escuro. Uma aleatória. Deixa eu ver direitinho. O que eu vou querer. Ah, tá brincando. Tô pernil. Me interessei por esse aqui. Sempre que você pesquisa, você ganha um dinheirinho. Você começa com dois. Pesquisa por sol 400. Considerado nível normal. Igreja e Rússia são níveis difíceis. Igreja só tem um foguete. Meu Deus do céu. E não tem pesquisa por sol. Vamos lá. Índia. Vamos lá. Da corporação do sol azul pra cima eu não quero escolher. Porque tá no fácil. Eu vou pegar então... Entre China, Índia, Europa, Space, Y. Peço colonos adicionais. Construção 20% mais barata. Europa. Cinco tecnologias iniciais. Não tô me interessando por esse aqui. Tá a melhor taxa de pesquisa. Space, Y, centrais de drones. Começa com as... Tá. Eu vou de Europa. Beleza. Aí a gente vai escolher o perfil do comandante. Inventor. Vejamos. Os drones são gradativamente otimizados. Galera. Eu não vou ficar... Lendo tudo isso aqui. Porque a gente já ficou uma boa parte do vídeo só no início. Aí vai dar probleminha já. Vejamos. Tá galera. Eu vou com esse aqui. Porque ele é uma garantia da gente ter dinheiro. Deixa eu dar uma olhada nos outros. Porque assim. Se a gente não pode lidar com a tal situação. A gente tem que ter um escape. O escape é recorrer a recursos. Dinheiro. Para comprar coisas da terra. Vindos direto da terra. Por isso eu vou de perfil de política. Não que eu goste disso. Eu odeio política, tá? Fica claro nisso. Ahn. Express mate. Tá, 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 tá. Isso aqui é só louco. Só. Nossa marquinha. Eu vou... Deixa eu ver. Não entre em pane. Isso aqui. Depois eu posso baixar uma da Steam. Eu vou afim de fazer isso até. Contagem final, por enquanto. Por causa do desenho da nave e tal. Mistério. Olha só. Tem três fácil, três normal e três difícil. Eu vou dar uma olhada nos normais. Existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo ou não estamos. Ambas são igualmente aterrorizantes. Caraca. Profundo isso aí, hein? Nunca atire com o lancer em um espelho. Faz sentido. Estou me sujeitando ao meu potencial máximo de utilidade. Que é tudo o que eu penso que qualquer entidade consciente pode querer fazer. Ah, tem que ser inteligência artificial, né? Vamos lá. Eu tô achando que uma gameplay de outro brasileiro aí... Esse aqui é o que ele pegou, hein? Eu vou de inteligência artificial. Eu quero ter certeza disso. Vamos. Próximo. E aqui tem a carga da nossa primeira espaçonave, tá? Digamos assim, essa nave já decolou. Está pronta para ir para a Marte. E aqui a gente pode escolher a carga. Vejamos. Eu não vou querer o condensador de umidade logo de cara. De cara eu vou querer uma refinaria de combustível. Não. Olha a besteira que eu ia fazer. Central de drones. Beleza. A gente precisa ter como controlar os drones que vão ficar em Marte. Refinaria de combustível. Galera, por que é bom a gente ter um condensador na unidade? Um condensador de umidade dentro do foguete. Porque é o seguinte. Pode ser que a gente dê um belo de um azar, mas um senhor azar de não encontrar depósito de água. Se a gente tiver o condensador de umidade, a gente pode fazer combustível com a refinaria. Beleza? Isso é um escape. Isso é uma garantia, assim, digamos. Aqui, vejamos. Eu vou tirar todos os drones. Por que sempre pareça. Tirar um pouco de polina, tirar um pouco de peça e maquinária. Aí eu consigo colocar um rover e RC. Eu descobri que é bom se ter um rover. Vejamos. Eu vou tentar tirar mais alguma coisa. Eu quero ver se eu pego um transporte. Parece que não vai rolar, hein? Galera, é o seguinte. Eu estou reduzindo muito o recurso. Isso é outro fator que é muito perigoso, ok? Porque sem polímeras, a gente não consegue ter baterias. Aí é uma coisa muito complicada. Deixa eu ver aqui. A minha ideia era poder pegar um transporte RC. Porque ele é muito útil de início. Mas e só com uma sonda, eu também considero a burrada. Então eu vou descartar o rover RC. Vou fazer essa loucura por enquanto. E vou levar um transporte no lugar dele. Só que aí eu estou sem drones. O rover RC, por padrão, ele tem quatro drones dentro dele. Por isso que eu descartei todos os drones. Então eu vou ter que colocar dois drones. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a maioria das peças de maquinário eletrônico. Para a gente poder colocar mais coisa. Vou levar quatro drones. Vai dar para a gente ter um comecinho mais tranquilo. As construções aqui. Beleza. Então galera. Para vocês verem. Se escolher. A dificuldade já começa aqui. A dificuldade é de 145%. Se você escolher uma empresa. Um patrocinador. Um comodante. Dependendo do que você escolher. Você tem uma dificuldade enorme. 70 mil de carga. Certo? Essa nave aqui. Ela só dá 10 mil de carga. É essa a grande dificuldade que eu estou tendo. Não. 10 mil não. Ela dá mais coisa. Quer ver? Vamos zerar aí. Só para a gente ver. Essa nave tem 50 mil de carga. E do início muito fácil. Ela tem 70 mil. É o que dá uma bela vantagem ao jogador. Agora vamos colocar tudo de volta aqui. E vamos pousar logo em Marte. Porque a gente está falando demais aqui já. E não tem jogo nenhum. Vamos lá. Aqui vamos ver. Será que leva em conta o tamanho da planície aqui? Relativamente plano. Tá, ó. Metais, concreto, água. São os recursos básicos que a gente tem. Porém, a gente também tem as ameaças. Tem que tomar cuidado com elas. Eu considero ameaça de meteoros mais benéfica do que prejudicial. Pois elas trazem recursos. Vejamos. Vou... Ai. Tomei perdida no mouse ainda. O seletor. Deixa eu ver ali no outro lado. Olha só que as recursos são cheinho, hein. Mas tempestades de areia e meteoros são iguais também. Cheinho. Vejamos. Eu vi uma coisa aqui. Tá, relativamente plano. Meteoros não estão no máximo. Redeboínse tem dois. Metais, concreto, água. Beleza. Tem bastante água. É uma coisa boa. Vamos pegar esse mapa aí. Vamos ver como que vai ser. Se ele vai ser muito acidentado. Vai ter morro. Não vai ter. O que eu vi muito. O que acontece é você ter uma parte. Tipo assim, ó. Alta. Como que vai voltar o rover ali. Outra baixa. O que dificulta bastante. Porque geralmente você não tem um caminho pra descer. Você não tem uma rampa. Agora você tem que ficar construindo túneis. E fazer dois pousos separados. Opa. E olha só, galera. Que mapa da hora. Galera. Tudo no mesmo piso. Exceto ali, ó. Que é em cima do morro aqui. Tá vendo? Mas tem uma rampa. Dá pra subir. Aqui, ó. Todos os lugares que estão em alto relevo. Parece ter rampa. Aqui, bom. Acho que a gente não vai achar nada esses buracos aí, né? Esse lugar aqui, ó. Ó, galera. Por que que é bom a gente trazer sonda orbital? Este lugar aqui, digamos que é o pior lugar pro ser humano pousar. Cadê a água? Cadê o ferro? Não tem depósitos. Então a gente vai procurar outro lugar, beleza? Vou... Deixa eu ver uma área bastante vasta aqui. Ali em cima parece que tá bem vasto. Mas eu quero pegar mais aqui no meio. Porque a gente tem a menor dificuldade pra explorar o resto do mapa, beleza? Então vou bater uma sonda aqui. Caramba, botão errado. É isso aqui. Vou pegar a sonda primeiro. Anomalias, ótimo. Melhorou, melhorou e muito. Aqui a gente já conseguiu um marco. Encontramos água em Marte, no primeiro sol. Sacanagem. Anomalias são essas três aí. A gente tem que usar o rover pra poder identificá-las. O setor escaneado é este, beleza? Tecnologia. Olha lá, a gente já tem cinco tecnologias desbloqueadas. Beleza. Bom, esses dois aqui eu não vou pegar por enquanto, ok? Eu vou pegar este aqui, ó. Que é a compressão de combustível. Permite que o nosso foguete carregue mais coisa. Não há pesquisa ativa. Pera aí. E há de exploradores. Geram 100 de pesquisa por sol. Ótimo. A gente tem 400. Eles vão dar um pouquinho mais pra gente. Drones e rovers movem-se 25% mais rápido. Uma mão de obra. Vai dar uma ajudinha pra gente. E vou colocar compressão de combustível. Vou deixar só essas três por enquanto. Eu não vou colocar outra pesquisa ainda. Aqui então eu vou escolher este lugar pra pousar, galera. Vou usar aqui bem perto, ó. Dessas goteiras aqui. Por assim dizer. Nosso reservatório de água. E aqui tem concreto. Que vai ajudar bastante. Deixarei aqui mais ou menos. E aí está, ó. Aquela nave que eu estava escolhendo os recursos para vir com ela. Já está chegando. E aí temos nossos veículos desembarcando. Ok. Você é o primeiro que eu quero. O cara nem sabe. Vem cá. Recolhe um recurso aí pra mim. Por quê? Eu não trouxe ferro. Não sei se vocês se lembram. Sem ferro, galera. A gente não tem como começar a construir nada. Por isso. Ou tragam ferro. Ou tragam transporte RC. Ok? Nunca desçam sem os dois. Se você não tiver metais. Aqui, ó. Não vou dizer ferro, tá? Metais. Se vocês não tiverem metais. Comum. Vocês não vão conseguir construir nada. Olha só. Aí a gente tem até a central de comando. A central de comando dá pra construir. Inclusive eu já vou adiantá-la. Vou deixar isso fazendo. Mas aí já está, ó. Sem conexão de cabos. Ou seja, já está fadada a ficar desligada. Aí temos. Estação de recargo, ó. Requer ferro. Sensor. Requer ferro. E é eletrônico pra piorar. Aquecedor subterrâneo. A gente não tem. Precisa pesquisar. Tudo precisa de concreto. Ferro. Partes mecânicas. Ó. A nossa geração de energia mais básica. Ferro. Esse daqui requer uma parte avançada que a gente não tem. Eu acho. Deixa eu ver. Tem só cinco. Deixa eu economizar. A bateria já requer polímea. O buraco é mais embaixo. Olha lá. O próprio extrator de concreto requer ferro. Eu não levei em conta que ele ia requerer partes mecânicas. Peças de maquinário. A refinaria de combustível. Voltei uma em pré-fabricada. Então aqui eu já vou... Vejamos. Vamos fazer uns planos aqui enquanto... O transporte tá lá preenchendo. Por enquanto eu vou deixar assim. Por que que eu tô fazendo isso? Porque aqui ó... É... Peraí. Deixa eu pegar uma construção pra poder explicar isso melhor. Se vocês notarem... As células de construção elas tem o formato hexagonal. Então... Por isso eu tô jogando o melhor nessa posição o cabo. Ok? Eu posso colocar na horizontal também? Tanto faz. Colocar dois painel solar. Quanto você precisa de energia? Três. Cada painel solar vai gerar apenas um. Desses pequenininhos. O outro... Gera quatro. Compacto. Ele gera cinco. E o outro gera dois. Tá? Então vai ter energia pra movimentar isso aí. É o que me interessa. Conseguir energia. Massa! Eu vou precisar de energia também para o extrator de concreto. Ele vai requerir cinco. Vai ser um painel grande só pra ele. Eu tô vendo onde que tá o concreto. Um só não vai conseguir puxar tudo de uma vez. Então vou deixar separado. Vou colocar aqui. E às vezes eu puxo o cabo aí, ó. Dá um gato na energia, já era. Eu acho que até errei no design aqui. Então dá uma ajustada aqui. Por que que eu rei no design? Porque enquanto eu assistia, eu notei uma coisa aqui, galera. Olha só. As duas esquinas lá de cima do domo. Se vocês olharem de uma a outra. Entre as duas conexões lá. Bom, não sei se eu vou saber dizer bem. Deixa eu colocar uma aqui. Por que que eu gosto de fazer assim? Aqui, se vocês puxam um cabo aqui, ó. E outra aqui. Vocês têm um total de seis células nesse espaço. Esse é o motivo pelo qual eu tô colocando o cabeamento nessas posições. Então aqui, três, quatro, cinco, seis. Eu gosto de fazer isso. Mas por algum motivo minha conta tá batendo errada. Já achei o problema. Vai ter que ser aqui, mais ou menos. Esse aqui, então, eu tiro. Vou ter que fazer essa ponta de novo. Vou tirar esse domo. Não tem por que construí-lo agora. Tiro esse cabo também. Olha só, eles já vieram colocando os recursos aqui, os danadinhos. É... Bug? Bug? De imagem? Olha só. Bugou. Como se fosse o domo já construído. Eu estranhei quando eu tentei colocar os painéis grandes, que ficou uma linha no meio. Segurando o shift, a gente não precisa abrir o menu de novo pra selecionar de novo. É isso, uma das vantagens. O rover continua lá, coletando. Eu vou dar uma acelerada aí. Continua essa acelerada, mata um perigo de novo. Não tem por que pareça. Caramba, esquentou, chuvou. Brota um monte. Ok, bem de volta. Vamos trazer esse ferro aí pra gente utilizar. Aqui, eu já dou uma expandida aqui. Aqui, vejamos. Eu vou colocar... Cadê? Isso aqui. Eu vou colocar um armazém geral. Pra que eles possam esvaziar o foguete colocando as coisas aí dentro. E eu vou colocar um armazinho de metais aqui em cima. Aí eu vou pegar o nosso transporte. Galera, uma coisa que eu tô afim de fazer nesta série. Beleza? É o seguinte. Cada item que aparece aqui na barra, automaticamente, são os itens que a gente pode dar nome. O centro de comando. Bom, com exceção dele, né? Os rovers. A gente pode dar nome em cada um deles. Tá vendo? Renomear Transporte RC. Renomear Explorador RC. A gente pode dar nome. Os robôzinhos. Também a gente pode dar nome. Os drones. E as navas. A gente pode batizar todos eles. A nave tá com o nome Siricoco. Não é Siricoco. Não é Siricoco, não. Então, se eu não tenho nomes, sou péssimo de criar nomes. Gostaria de ajuda da galera aí, beleza? Se quiserem dar um nome pra cada um, fiquem à vontade. Se houver mais nomes do que previsto, a gente vê. A gente dá um jeito. E vamos continuando. Aqui eu vou colocar um cabo aqui, ó. Pra ligar essa reta imboca da parafuseta aí. Vou usar esse carinha pra ir pegando aqueles recursos que eles deixaram aqui. Curiosamente, os drones estão indo buscar mais metal, ao invés de usar o que eu deixei lá no depósito. Só que galera, é o seguinte. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Porque já estamos aos 32 minutos, beleza? Por enquanto é isso, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Vamos ficando até o próximo episódio deste jogo. Survive Mars. Por enquanto é isso, galera. É nóis. E falou. Fui.